Tem momento mais emocionante que escutar o coração de um filho? Agora, tem notícia melhor do que ouvir que ele tá saudável? Cuidar da saúde dos brasileiros é uma das maiores missões do governo federal. Por isso, o programa Mais Médicos foi ampliado. Agora, são mais de 25 mil médicos atendendo por todo o Brasil, cuidando da nossa gente. O farmácia popular voltou mais forte, com mais unidades e medicamentos gratuitos e com desconto pra todos. Tem muito trabalho sendo feito. Com a ampliação do Brasil Sorridente, são mais dentistas e mais equipes, cuidando dos sorrisos dos brasileiros. Ainda tem muito a fazer. E vamos seguir assim, fortalecendo o SUS e a saúde pública. Porque isso é bom pra você, pras nossas famílias, é bom pra todo mundo. Fé no Brasil. A gente tá no rumo certo. Brasil. Governo Federal.